A ADM é uma sigla em inglês que significa Agent Debit Memo, é uma nota de débito para um agente. Sempre que existe a necessidade de uma companhia aérea fazer uma cobrança, debitar uma agência de viagem, ela emite uma ADM. E a agência de viagem, ela recebe essa ADM, caso ela não aceite, caso ela não concorde com essa ADM, ela pode disputar. Esse período de disputa dessa ADM é de 15 dias. Caso a agência de viagem dispute essa ADM, a companhia aérea agora tem 60 dias para tomar uma ação. Ou aceitar a disputa ou rejeitar essa disputa. Esse assunto é tão importante que ao redor do mundo, agentes de viagens, companhias aéreas e órgãos do mundo inteiro, inclusive a IATA, eles se organizam frequentemente para discutir maneiras e ações para redução das ADMs mundialmente.